Oi meninas, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Meninas, mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu tô super feliz, vim trazer vídeo do que? Vídeo de produtos de cabelo, gente. Eu não sei se a maioria de vocês viram, mas eu recebi da marca Latance vários produtos de cabelo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha gente, uma caixa recheada de produto deles, olha. Tem tudo que é produto que vocês imaginarem aqui dentro, olha. Vou mostrar tudo pra vocês. A marca, gente, a marca Latance, ela tem 8 anos no mercado, então é uma marca que já tem aí bastante tempo já no mercado. Eles trazem vários produtos, produto pra engrossar cabelo, é produto pra queda de cabelo. Gente, tem botox, tem progressiva de chuveiro, gente, tem produto pra homem, tem, gente, olha, de verdade, a marca tá show. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês do que tem. Então, ó, eu recebi deles esse kit aqui. Esse daqui, ó, é a progressiva de chuveiro, né? É o kit plástica definitiva dos fios da Latance. É a mais nova tendência de tratamento e escova definitiva. Quem quer resenha, gente, comenta aqui abaixo que eu vou trazer todos. Todos os produtos que vocês comentarem que vocês querem em vídeo eu vou trazer pra vocês, ok? Tem essa linha, gente, também, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É a linha completa, ó, engrossador de fios. Essa linha aqui, ela vem shampoo, vem condicionador, vem a máscara de tratamento e também vem o livin para os fios. Pra quem faz muita química no cabelo, por exemplo, eu, eu faço progressiva no meu cabelo, tenho também algumas luzes, né? Então, assim, a gente que faz química sempre no cabelo tem a tendência de ter os fios mais finos por conta da química. Então, uma linha dessa que vai tratar o cabelo pra deixar o fio mais grosso, mais incorporado, gente, é divino, é demais. Esse daqui eu tô muito ansiosa pra poder testar com vocês e trazer tudinho aqui. Eles também me enviaram essa linha vegana, ó. Se você só utiliza esses produtos veganos, a marca também traz pra vocês utilizarem aí, viu? Não se preocupe, que a marca tem. Tô super ansiosa pra testar. A linha vegana, gente, tem tanto shampoo quanto condicionador. Eles me enviaram também a máscara da linha vegana, ó. E o livin. Então, essa linha vegana, ela é composta por quatro produtos. E pra você que tá com queda de cabelo, o cabelo tá caindo, gente, não sabe o que fazer, olha só isso aqui, ó. Também temos também a linha pra quem tá com queda de cabelo. Esse daqui, ó, o ProVital, contém óleo de rícino, gente. Esse daqui é maravilhoso pra quem tá com queda. Óleo de rícino ajuda no quê? Ajuda no crescimento do cabelo, ajuda a nutrir o cabelo. Vou contar tudo pra você. Ela vem com shampoo, condicionador, vem com a máscara também, tá? Então, a linha... Então, é uma linha bem completa pra você poder cuidar, tratar do seu cabelo em casa mesmo. Eles também me enviaram essa linha aqui, gente, ó, de mel e colágeno. Esse daqui é uma reconstrução de fibra capilar. É um condicionamento, hidratação intensa. Esse daqui é o shampoo. Essa aqui é a máscara de reparação. Ela traz emoliência e brilho pro cabelo. Colágeno, tudo de bom. Vai repor a massa aí do seu cabelo, tá? A gente vai falando aí dos ativos dos produtos, conforme os vídeos, conforme eu vou trazendo aí pra vocês, testando cada um deles, ó. E tem o quê, gente? Tem o Botox também. Eles me enviaram também o Botox da marca, que contém argã e oliva. É antifreeze, antivolume, ultra brilho e lisos naturais, tá? De uso profissional. Também vou trazer vídeo testando pra vocês e contando tudo. E, galera, assim, conforme eu vou trazendo os vídeos, eu vou falando pra vocês de cada produto. Porque senão o vídeo fica muito longo e aí é muita informação e vocês não vão conseguir captar todas as informações, tá? Então aqui é mais uma apresentação dos produtos mesmo pra vocês conhecerem, né? Um pouco da linha, mas tem linha babosa, tem a linha de depantenol, tem várias linhas pra você cuidar do seu cabelo. Eles também me enviaram, ó, esses dois produtinhos aqui, que é pra unha, gente, ó. Esse daqui, ó, ele contém manteiga de karité, contém queratina e melaleuca. Vou tá falando também um pouco mais desses produtos, tá? Nos próximos vídeos. E esse daqui é um removedor de cutícula, gente, ó. Vou só abrir esse aqui da caixinha, ó, tá vendo, ó? Ele é assim, desnaguinho, ó. Então a gente vai testar todos eles, tá, galera? Todos eles mesmos. E me conta aqui embaixo se você conhece a marca, se você já utilizou algum produto da marca, gente. Me enviaram também copinho de brinde. E, gente, ó, tem vários sachês aqui dentro, tá? Que a marca também me enviou. Hoje eu vou testar essa linha com vocês. Shampoo, condicionador e máscara, gente. A máscara é uma máscara branca, ó. Ela é bem densa, ó. Ela não desce, tá vendo, ó? Bem consistente mesmo, ó. Então, gente, ó, vamos lá. O cabelo ali já tá, o quê? Uns dois dias sem lavar, tá? Eu tô com a raiz alta também, ó. Conseguem ver? Raiz bem alta. Preciso retocar minha progressiva, mas eu vou fazer o quê? Vou trazer vídeo testando essa belezinha aqui. Então, gente, ó, o cabelo tá bem judiado, tá? Meu cabelo tá caindo também. Vem comigo, hein? Então, meninas, bora invadir a minha privacidade aí no banho. Eu começo molhando bem os fios, tá? E venho com o shampoo. Gente, Latans, ela indica você lavar o cabelo e deixar aí agir por dois a três minutos. Então, o que eu fiz? Eu dei a primeira lavada, tá? Fui massageando bem o couro cabeludo. Enxaguei. Tirei aí todo o sabão. E repeti o processo, tá? Então, eu peguei um pouco mais de shampoo. Da segunda vez que eu lavei, já fez bem mais espuma. Já senti que limpou bem melhor. No meu cabelo, não sei o que acontece, mas é sempre assim. A segunda lavada, ele sempre faz mais espuma. E eu deixei agir aí em torno de dois a três minutos, tá? Fui trazendo aí a espuma para a extensão dos fios. E deixei agir aí por dois minutos. Depois eu enxaguei bem. Tirei todo o excesso aí de sabão, de espuma no cabelo. Deixei o cabelo um pouco na toalha para tirar bem o excesso da água. Eu dividi o cabelo no meio e fui pegar a máscara, né? E vim já com a máscara. Primeiro, eu dividi o cabelo no meio. Passei a máscara de um lado, um pouco da máscara no outro lado. Depois, eu dividi o cabelo de novo em quatro vezes. E fui massageando, gente. Massageia cada mecha, mecha por mecha, tá? Não tenha pressa, porque esse é o momento que o produto vai agir no seu cabelo. Então, faça devagar, faça com calma. É o seu momento de você cuidar do seu cabelo. Então, sem pressa. Deixei agir por dez minutos. E enxaguei a máscara. Tirei todo o excesso da máscara, dos fios. E, gente, de verdade, eu já senti, assim, uma diferença. Gostei bastante, o cabelo ficou bem macio, fica bem, assim, emoliente pra pentear. Não tive dificuldade pra tirar os nós, gostei muito mesmo da linha. Depois, eu tirei o excesso, novamente, da água com a toalha e vim passando o condicionador. Como o cabelo, ele já tava bem macio, ele já tava bem hidratado, não precisei de muito condicionador, gente. Foi aquela quantidade que vocês viram ali no vídeo. Passei no cabelo, massagiei e deixei agir por mais uns dois, três minutos. E já vim retirando. Aí não tem segredo. É só tirar o condicionador, enxágua bem pra não ficar nenhum excesso de produto no couro cabeludo, tá? E, gente, olha isso, ó. Facinho o cabelo, ó, sem nó nenhum. Ó. Amei, de verdade. Depois, fui de volta lá pra frente do espelho. Peguei o leave-in da marca, esse de engrossador dos fios. Passei um pouco na extensão dos fios. Dei uma massageada ali. E penteei o cabelo, que já tava, de verdade, já tava bem penteado, né? Dividi o cabelo e fui secar o cabelo, gente. Como vocês podem ver aí, ó. Também facinho, ó. Não tem segredo. Dividi o cabelo ali no meio e fui secando, mexa por mexa. Essa escova, gente. Essa escova facilita muito a minha vida, de verdade. E olha o brilho desse cabelo. Gente, amei demais. Essa máscara, ela é muito boa. A linha é muito boa. Eu gostei muito. Ela trouxe um brilho pro cabelo, uma maciez. Que, de verdade, fazia tempo que eu não via meu cabelo assim. Ele tava judiado mesmo. Então, ó. Fui secando aí. E olha isso, galera. Ficou muito legal. Muito mesmo. Gostei demais da linha. Aí eu já começo a finalizar a parte da frente, né? E, meninas, a minha raiz, ela tá bem alta. Então, obviamente que eu dei uma finalizada aí com a chapinha. No vídeo não mostra, mas eu dei uma finalizada com chapinha, tá? E olha isso, gente. Olha esse cabelo. Olha só o brilho desse cabelo. Eu gostei muito, gente. Gostei demais. Indico muito pra vocês a linha. Oi, meninas. Voltei, hein? Olha só o resultado. Gente, olha isso. Olha o brilho desse cabelo. Gostei muito. Gostei demais. Então, vamos lá falar um pouco dos produtos. Como vocês viram aí no vídeo, eu lavei o cabelo duas vezes com shampoo. A marca, ela pede pra passar o shampoo e deixar agir por três minutos. Então, gente, eu indico vocês sempre estarem aí obedecendo aí a regrinha que a marca fala, tá? Se ela tá pedindo três minutos, é porque vai demorar três minutos pra os componentes, né? Os ativos que estão dentro do produto, fazer efeito no cabelo. Então, se tá falando três minutos, deixa lá os três minutinhos, tá? Senão, você não vai conseguir o respeto que você quer. Depois eu passei a máscara. Pediu dez minutos. Então, eu deixei por dez minutos a máscara no cabelo. Retirei e finalizei com o condicionador. Depois, gente, pra poder finalizar mesmo o cabelo e secar, eu utilizei o Levin também da marca. Não da mesma linha, tá? Eu usei esse aqui, ó. Esse aqui é o cabelo como vocês viram aí no vídeo. E o cabelo tá aqui, tá lindo, gente. Olha, olha o brilho desse cabelo. Olha isso. Tô apaixonada. Se eu amei, amei de verdade. Gostei muito de conhecer a linha, a marca. Gostei demais de conhecer esses produtos. Eu amei de verdade. Agora, vamos falar um pouquinho de cada componente dos produtos. A linha, ela é composta por vitamina B5, óleo de rícino e a vitamina A, na máscara também. O óleo de rícino, gente, ele nada mais é do que o óleo que é extraído da semente da mamó. Esse óleo, ele vai ajudar no couro cabeludo, tá? Ele funciona como anti-inflamatório, antibactericida. Ele vai ajudar também a hidratar por dentro o fio. Então, ajuda a manter a hidratação dentro do próprio fio do cabelo. Ajuda também a fortalecer o cabelo, deixar o cabelo mais forte. Ajudando, auxiliando na quebra dos fios. O que também vai ajudar aí, vai dar aquela sensação de que o cabelo tá crescendo mais rápido. Porque a partir do momento que você cuida pro cabelo não quebrar, você sente que o cabelo tá mais cheio. Você sente que você vê o tamanho dele, você vê o peso dele. E isso auxilia também aí no crescimento dos fios. A vitamina B5. Meninas, a vitamina B5 nada mais é do que o ácido pantotênico. Ele auxilia na força, dando força pro cabelo. Dando a maciez. Trazendo a hidratação dos fios. Isso vai ajudar o cabelo o quê? O cabelo ficar saudável. Vai ajudar o cabelo a manter ali a hidratação dele. Diminuindo também a quebra, tá? Vai te dar aquela sensação de cabelo macio. Esse brilho todo. Sem contar, meninas, que assim, a vitamina B5, ela vai ajudar também a repor a proteína e os lipídeos do cabelo. Então, assim, maravilhoso pra quem tá com problema com os fios bem ressecados, bem quebrados. Fios bem danificados mesmo. E a vitamina A, meninas? A vitamina A, no que que ela vai te ajudar aí, vai trazer benefício aí no fio do seu cabelo? Ela vai reduzir as pontas duplas, né? Então, se você tem bastante ponta dupla, vai ajudar aí nessa redução das pontas duplas. Ajudar o cabelo a se manter mais forte, ele crescer mais saudável, vai crescer hidratado. Ajuda também na secreção de sebo. Então, vai aí dar aí um controle, vai te ajudar aí nessa secreção de sebo. Se você tem o cabelo muito oleoso, o couro cabeludo muito oleoso, gente, vai ajudar também. Isso vai evitar aí também, né, essa queda de cabelo. Então, vai te auxiliar nisso. E o melhor de tudo, né, gente, ela vai proteger a tua cabelo dos radicais livres. Porque é um antioxidante e vai trazer também esse benefício pra você. E isso por quê? Porque a vitamina A, ela acaba protegendo o folículo capilar. Então, ela protegendo o folículo capilar, vai ajudar aí a proteger também dos radicais livres. Belezinha? Então, gente, qual é a minha opinião aí, final aí desses produtos, dessa linha? Gente, amei, maravilhoso. Super amei. Vou continuar usando. Gostei demais. Falando sobre o cheiro do produto. Gente, o cheiro é maravilhoso. Tem um cheiro, nossa, perfeito, assim, é suave. Fica no cabelo. Eu já tinha testado já essa linha antes. Eu testei assim que chegou. Acho que no mesmo dia que chegou. Então, eu já sabia que ficava com aquele cheirinho agradável no cabelo. Falando sobre a embalagem, meninas. A embalagem também eu gostei. A tampa, ela não é daquela que você tem problema em tirar o produto. Às vezes tem tampa que ela é assim, né? E aí, na hora que você vai apertar, sai a tampa também, né? Tipo, em vez de sair só o produto, sai a tampa também. Essa não, gente. A tampa é uma tampa legal, uma tampa bacana. Gostei muito. A máscara tem um cheiro maravilhoso. Como eu já havia mostrado pra vocês antes, é uma máscara bem densa. Então, eu super gostei. Porque é uma embalagem pequena, tá vendo? Pequena, ela é estreitinha. Não é o tipo de embalagem que vai, aí, ocupar espaço na sua mala. Então, dá pra você levar na sua viagem tranquilo, gente. Por hoje, o vídeo é esse. Quero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais as outras linhas, comenta aqui abaixo, tá? Se inscreve no canal pra ajudar, tá bom? E me segue lá no Instagram. Segue a marca também lá no Instagram, pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. E pros meninos também tem produto, viu, gente? Pros meninos, a linha também tem produto. Então, vai lá, segue que é pra vocês ficarem por dentro de tudo. E, gente, eu só tenho a agradecer a marca. Muito obrigada mesmo por mandar os produtos de vocês, pra eu poder testar. Gostei muito. Vou continuar usando. Quero testar os outros. Muito obrigada mesmo. Lu, te agradeço muito também por você ter indicado o meu trabalho pra marca. Então, agradeço demais pela oportunidade que vocês me deram. Latance. E beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau.